1ª crônica 5, a partir do Recílio 18, até o Recílio 20, 1ª crônica 118, O texto da Palavra do Senhor diz o seguinte, Dos filhos de Rubem e dos garilas e da meia-brilha de Manassés, homens muito perigosos, que traziam surdo e espalho e entesavam o barco e eram destros na guerra. Houve 44.770 que saíam à peleja e fizeram guerra aos agarenos com a Getú, a Navis e a Nadal. E foram ajudados contra eles, e os agarenos de todos que estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamavam a Deus na peleja e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram neles. Amém. Amém. Deus amado, Deus de amor, faça, Senhor, a Tua Palavra influir do nosso interior, oh Pai, dos nossos lados, oh Pai, e faça com que tenha força de vida em nós, oh Pai. Senhor, que traga em nós esperança, que traga em nós uma paz, oh Pai, que traga um renovo, oh Pai. Nos fortalece, nos capacita, oh Deus, pois confiamos em Ti, oh Deus, e todos os nossos dias são entregues em todas as mãos, oh Pai. Em nome de Jesus, oh Pai, traga agora para nós a Tua Palavra, que eu acho que o Santo Espírito, oh Deus. Amém. 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 Meus irmãos, a gente tem o livro de Brônidas na história de um povo de descendência, de Judá, da parte de Israel, que saiu do povo de Judá, e aqui fala sobre os homens, da trivibus, da trivigar, né, os gaditas, e da mesma parte de Manassés. Esses homens, já eram homens que possuíam os seus olhos, os seus bens, coisas que Deus já havia entregado em seus mãos. Eles já tinham a terra, eles já tinham um lugar para trabalhar, eles já tinham um lugar para procurar. Mas esses homens, especificamente, esses 44.770, eram homens de guerra. E eram homens que eram preparados para a guerra, preparados para a batalha. E batalhavam em nome do Senhor. A guerra era do Senhor. Então, eles não batalhavam apenas por possas, nem propriedades, mas eles batalhavam contra pessoas que adoravam outros deuses, que sacrificavam crianças, que sacrificavam irmãs, para deuses que não têm poder, que não existem, que adoravam coisas estranhas. Então, esses homens, eles tinham mais do que o propósito só de crescimento. Eles tinham uma razão especial para batalhar, que era Deus. E agora eu quero colocar para vocês aqui algumas questões, como por exemplo, Deus não ajudou que eu comia a desabenecer uma guerra. Deus ajudou soldados. Aqui está falando que eles foram ajudados pelo Senhor. Eles não entregaram a guerra para Deus, e disseram assim, Deus, resolve esse problema de mim. Não foi assim que funcionou. Eles eram preparados para aquele tipo de coisa. Assim como algumas coisas acontecem na nossa vida, e nós também, se quisermos vencer, temos que ser preparados para esse tipo de coisa. Deus trabalha com o povo confiante. Uma das coisas que nós temos que entender. Deus não trabalha com medrosos, Deus não trabalha com aflitos, covardes, que o de Apocalipse fala, né? Distintos, covardes, outros não, está no inferno. Deus trabalha com pessoas destinadas, pessoas crédulas, pessoas que acreditam no poder de Deus. Então, esses homens saíram com a bandeira hasteada e, em nome de Deus, iam para a guerra. Eram soldados que acreditavam que a sua força vinha do Senhor e também de onde viria a sua vitória. Primeiro, eles usaram o próprio Deus e buscavam a Deus para se incapacitar. E, depois, eles sabiam que Deus não tinha o menor interesse em desamparar o seu povo, porque eles já eram amparados. Mas, Deus só deu bens e derras. Depois, aqui, mais para frente, diz o que eles ganharam nessas guerras. E é tão engraçado como a própria palavra, ela marca o que eles conquistaram. Olha só, no versículo 21, ele levava o preso, seu garro, seus caminhos, 50 mil, 250 mil ovelhas, 2 mil jovens e 100 mil almas de homens. Levaram filhos esses homens aí, prisioneiros. Por que que a Bíblia tem uma importância tão grande em dizer o que foi a vitória deles? Eles não apenas ganharam a terra, como também ganharam tudo que tinha lá naquela terra. Eles levavam as pessoas com eles e se tornaram os senhores desse povo. E, quando o povo era arrastado para dentro da nação, era obrigado a adorar o Deus em cada nação. O povo de Israel era assim. Não aceitavam o meio de Israel ter outros deuses que não fossem adorados somente por eles. Então, olha só, a Bíblia mostra claramente o que foi ganho desses homens, por quanto confiaram em Jesus. E, assim, termina o versículo 20. Foram ajudados, por quanto confiaram no Senhor, clamavam durante a batalha. Clamavam. O fato deles terem sido preparados, mesmo debaixo dos olhos do Senhor, o fato deles terem sido preparados. O fato deles terem sido preparados, mesmo debaixo dos olhos do Senhor, o fato deles terem sido preparados. Apesar de serem soldados, preparados, ainda demonstravam dependência. Então, primeira coisa, Deus trabalha com pessoas preparadas. Segundo, pessoas que dependeram dele para a sua preparação e para as suas realizações. O Senhor, o Senhor virou a força, mas sem o Senhor, junto, no momento da aflição, eu não vou passar. Eu não consigo vencer essa batalha. Nesse propósito que eu estou fazendo, o Senhor tem que ir na frente. O Senhor vai passar junto comigo. E o Senhor vai me ajudar. Uma das questões muito engraçadas na Bíblia, ou na Bíblia de algumas pessoas, é com que sempre o problema veio do diabo. Algumas pessoas têm isso. O que acontece é o diabo. Aconteceu, aí a pessoa erra. Eu já estive em casa de recuperação, tem problemas de alcoolismo na minha própria família. E quando eu falo com as pessoas, elas falam, Diabo, 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 põe a cruz, o diabo, isso, diabo, aquilo. Essa é uma das coisas engraçadas. E a segunda coisa engraçada, o cara achar que Deus vai fazer tudo para ele. E o cidadão, olha, deu uma passagem no Salmo que diz que Deus trabalha com os seus descansos, com os seus dormos. Aí o cidadão, ele quer passar o dia inteiro numa rede, quer que Deus faça aquilo para ele. Deus é poderoso para fazer. Mas não é assim que Deus trata o homem. Você percebe, aqueles que estão, Deus faz, por exemplo, o resto da tribo que ficou, de Manassés, o resto da sindicata, e o resto da sindicata, o que não lutou, estava lá, na sua terra, comendo, dormindo, sim, o Senhor cuida daqueles. mas se você quer ganhar um pouco mais do que isso, se você quer avançar, se você quer crescimento, você vai ter que demonstrar mais do que? Apenas ficar em linha. não vai ganhar mais do que o que é a sua recompensa. Deus trabalha com recompensa. Deus é justo. Então, se você faz mais, se você confia mais, você tem mais. Isso aí é um fato. Se você confia pouco, se você faz pouco, se acredita pouco, é o pouco que você recebe. E você percebe isso? Esses valentes que saem da batalha, esses valentes que se preparam para a guerra, e ainda levam o Senhor para os ajudar, esses são os que ganham as maiores batalhas. Esses foram as famílias que enredaram, esses bois, essas ovelhas, esses escravos. Essas pessoas que saem da batalha, que levaram o Senhor, que clamaram a Ele durante a batalha, e o Senhor ouviu, e no final do versículo está dizendo aí, por que o Senhor ajudou? O Senhor ajudou porque os ouviu, primeiramente. O Senhor tem que te ouvir. Você tem que falar, claro, alto e bom som. O que é que você tem? E por que você sofre? Apresentar suas queixas a Deus e demonstrar dependência. Mas aí tem um outro ponto. Confiança. Então, olha só, você pode se preparar para a batalha. Você pode sair da batalha. Você pode clamar a Deus no meio da batalha, e você ainda pode perder a batalha. Pelo simples fato que você não confiou que Deus poderia entregar a equipe para você. São coisas importantes que nós devemos enfrentar. A confiança, ela vem aí como um complemento de tudo aquilo que você espera do Senhor, e tudo aquilo que você se dispõe a fazer em nome do Senhor, para o Senhor, e com o Senhor, é a confiança que vai gerar o fogo. Deus vai te ouvir conforme a confiança. E Paulo fala muito sobre isso. Paulo fala sobre a fé. Enquanto o Velho Testamento em nome de chave ele é confiado em Deus, o Novo Testamento é fé. Com o mesmo significado. Você pode trocar em confiança e colocar aí porque tiveram fé. O Senhor nos ouviu porque tiveram fé. Porque confiaram no Senhor. Então, nós, talvez, passamos por situações onde nos preparamos, saímos para a batalha, estamos clamando no Senhor, estamos fazendo tudo em nome do Senhor e isso, aquela confiança ainda não foi depositada e confiança todo mundo sabe que é proporcional. O homem, ele tem esse problema. A confiança que o Mércio está em mim é proporcional ao jeito que nós estamos vivendo. Só que a confiança com Deus não tem nada a ver com esse tipo de confiança. Vocês compreendem isso? que a confiança que eu tenho no amigo é conforme o jeito que a gente não vive. Se eu perceber uma traidade, eu vou confiar mais no amigo do tanto que eu confiava. não é? Certo? Agora, ele é a Bíblia e esses homens confiavam em Deus. Mas, não era só o que Deus tinha feito por eles. Então, entenda, o homem tem esse ex-independência. Quando eu confio em outro ser humano, é a mesma confiança com que ele fez. as coisas que ele faz e fez comigo. Ontem, eu passei por uma das coisas mais terríveis nos últimos dez anos da minha vida. Com a prova que eu compartilhei com o irmão Regis, o negócio que eu estava no momento de me chegar na pavolinha, ainda estava ali e percebeu que estava feita, eu estava falando sem parar, eu não sou assim, né? E aí, depois, eu vou fazer essa pavolinha, eu vou falar e no meio da conversa e essa é uma obrigação e aí, eu gosto de mudar. Certo? Aí, Deus vem trazer aquilo, né? E eu ainda comentei com ele que eu estava confiante que Deus tinha para fazer a justiça, mas eu não sabia que seria esse vídeo. Deus fez o melhor de eles. eu confiei em que ele ia fazer justiça. Eu estava igual a Pontos Zé, estava querendo que matasse a unha, né? E Deus pega e faz é fortalecer uma situação que já vinha se desgastando há muito tempo, que já estava meio uma relação interpessoal trabalhista, que já estava desgastado. desgastado. E aí, Deus vem e faz uma obra dessa. Regenera, restava a partir do zero mesmo. E você acredita na pessoa um pouco mais consciência. Mas, no caso, essa é a diferença. E eu estava pensando nisso, que a... se a minha independência ou se a minha fé em Deus estiver baseada naquilo que Ele faz por mim apenas, e não pelo fato de Ele ser Deus, e pelo fato de Ele ter um plano, então, se eu vi é só Deus, se eu sei que tem o plano da minha vida, se eu sei que Jesus morreu por mim, não, mas eu tenho que esperar ainda ser mais abençoado, confiar mais em Deus, e ter aquela fé verdadeira, que eu tenho que receber o bom de língua, eu tenho que receber, né, o dia que eu tiver que ir numa igreja cheia de duas mil pessoas, aí eu não sabia que eu realmente estava me abençoado, aí eu vou ter fé, não vai nada, não vai ter, pastor, eu não meto muito bem aqui no domínio, na escola primical, e com os mesmos milagres que aconteceram no meio do povo de Israel, hoje as pessoas se obedeceriam do mesmo jeito. Então, o que Deus quer de nós é uma fé naquilo que você ainda não viu, porque a fé é fiquem nas coisas que não se esperam, mas a certeza das coisas que não se esperam, tá, o fio de fumamento das coisas que não se esperam, e a convicção das coisas que não se esperam, convicção das coisas que não se veem. Quando eu tenho confiança no reino, quando eu tenho confiança no médico, eu confio depois que eu vejo. Então, aí eu faço um coisinho, para ele eu confio, ele faz um coisinho, para mim a nossa confiança da ordem, do legalizamento, aquele negócio gostoso, não tem nada a ver a nossa confiança com a confiança que eu tenho de Deus. E, às vezes, acontece esse erro, esse erro de julgamento de nós que somos cristãos. bom, se começa a acontecer coisa ruim, a primeira coisa que eu vejo é a fé em Deus. Vocês estão vendo que nós estamos tratando a Deus exatamente como tratamos o ser humano? Sim. A nossa fé humana, essa fé que eu tenho em Dóquio, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Essa fé horizontal, a fé que eu tenho no irmão Pedro, a fé que eu tenho na Zé, a fé que eu tenho no Léo, eu estou tratando Deus desse jeito, com a mesma fé que eu dispenso no Léo, eu estou dispensando na Deus. O dia que começar a acontecer alguma coisa errada entre eu e o Léo, eu já começo a desconfiar. E aí, o dia que começa a acontecer alguma coisa errada na minha vida, aí eu já começo a avalar a minha estrutura de fé com Deus. E esse é o tratado que não pode ser avalado, porque não é a mesma fé. Isso nós temos que colocar no nosso coração. as pessoas ficam felizes quando Jesus fazia, Jesus me lago, se convertiu em um monte de pessoas, né? E Jesus não é que fala assim, bem-aventurado aqueles que não me viram. Chega lá e toca, fala, nossa, Jesus mesmo ressuscitou, né? E aí Jesus vê ele e fala assim, você viu e falou, né? Bem-aventurado os que não me viram. É isso que Jesus está falando. E essa fé é assim, não é? Essa é a nossa fé. E na balada, o apóstolo fala isso para ajudar em todas as suas casas. E na uma fé estruturada de maneira correta, uma fé em Deus. Irmão, você tem que ver em pouca gente no fim de quarta-feira. É porque eles são iguais àquela que ficou, que não foi pra guerra. Bom, eu já estou sendo abençoado, já estou com Deus, já estou sendo abençoado. O que é o que está acontecendo aqui? Vou sair pra guerra, pra quê? Né? Estou sendo abençoado, tá barato, tô nem querendo o ninho lá, rapaz. E é, por uma palavra, boa, benção. Na minha vida preta, a gente mais rir do que está doido do milho. Essas pessoas não saíram pra batalha. Vocês que estão aqui hoje saíram. mas ele tem que trazer também consigo essa carga de confiança que esses homens levaram pra trazer o bem que a gente tinha no Monsenhor. Amém? É, então, amém? Então, vamos nos preparar pra batalha. Vamos nos levantar pra batalha. Vamos clamar a Deus durante a batalha. Nós estamos jogando aqui essa noite. Mas vamos depositar a fé, a fé necessária pra tomar. Quando a palavra de Deus fala Jesus fizeram a pessoa sobre a instituição da igreja, Jesus fala que as portas do inferno não permanecerão contra a igreja. Não permanecerão contra ela. Portanto, deposita o seu pedido nas mãos do Senhor Deus. Não é impossível. Não há impossíveis para Deus. E na igreja, está a resposta para você derrotar o diabo. Em Jesus está a resposta para a sua eternidade, para a sua salvação. Deus tem a resposta na medida da sua fé. E a igreja é o arco, é o estudo e é a lança que quer as portas do inferno. se o inferno tomou alguma coisa de você, aqui é o lugar para você ficar nisso. Se está te tomando tempo, está te tomando ânimo, está te tomando força, tem alguma coisa errada pelo caminho, Deus pode mudar toda essa estrutura dele. Deus pode ramar impossíveis para Deus. E essa é a que nós temos que exercer. Vamos abrir para encerrar o capítulo 20 com o livro de Salmos. Amém ou não amém? Amém. E a palavra fala o seguinte, se algum de vós tem falta de fé, peça a Deus. Deus pode a Deus. Deus pode Deus pode a Deus. Deus pode a Deus. Salmo de Davi para o Gator Mó. O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Enquia-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde o céu. Lembre-se de todas as suas ofertas e aceite os teus locais. conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o seu desejo. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos perdões. Satisfaça Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele o virá desde o Santo Céu com a força salvadora da sua destra. Uns conviviam em carros outros em cavalo mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns recorram se caem mas nós nos levantamos e estamos de pé salva do Senhor ouça nos reis quando clamarmos. Amém? Amém? Fique de pé sobre essa cabeça. Deus amado Deus maravilhoso Deus de glória que roubamos a Deus porque o Senhor é o Deus que guerreia em nosso favor é o Deus que nos prevaria que nos apoia para a batalha nós confiamos amplamente no Senhor a Deus e rogamos ao Senhor que nos traga a porção de feitos mal do Senhor Jesus ó Pai porque o nosso coração pertence ao Senhor e na nossa mente está o Senhor e é o que o Senhor faz morada portanto nada irá nos abalar Pai nada irá nos constranger a Deus nada irá nos fazer recair o serpante ó Pai porque o nosso serpante sorrisse alegre a paz do Senhor o Senhor que é nossa esperança o Senhor que é nossa salvação nossa fonte de eternidade nossa fonte de paz de força e amor Deus amado nós confiamos no Senhor ó Pai colocamos as nossas vidas ó Pai em tua disposição ó Deus queremos ser valentes da batalha Senhor e aí travarmos o nome do Senhor e perceber o seu livramento ó Deus dá-te honra dá-te glória que o Senhor merece Senhor Deus de salvação Senhor Deus de justiça Senhor Deus de poder e Deus de amor nós confiamos que nós podemos tudo em seu nome ó Pai nós podemos todas as coisas ó Deus Senhor em nome de Jesus ó Pai enquanto em nosso coração sentimento de confiança de esperança ó Pai e de dependência ó Deus Senhor em nome de Jesus ser conosco em todas as nossas afirsões em nossas dificuldades ó Pai transforma o nosso coração e faz nos transportar ó Deus em graça e em paz e misericórdia diante de tua presença ó Deus nós rogamos a ti ó Pai Deus na nossa confiança amém aleluia glória a Deus aleluia pode sentar a nossa palavra